Vamos sair um pouco aqui de Curitiba, descendo a serra, vamos conversar com a nossa repórter Bruna Frenner. Mas não é pra falar do Espaço Mais Verão, Rede Massa SBT não. Tem trabalho da polícia por aí, Bruna? Boa tarde. Boa tarde, Passaia. Boa tarde pra você ligado no Tribuna da Massa. Sim, Passaia, nós estamos aqui no litoral e também acompanhando, né, um pouco do trabalho da polícia militar nessa Operação Verão. Policiais do BOP, do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, estão com a Operação Verão aqui no litoral também. E na manhã de hoje, esses policiais, no combate ao tráfico de drogas, pararam um ônibus ali na Alexandra, né, que liga a BR-277, aqui é o litoral do estado, e pararam um ônibus. A gente consegue ver no vídeo a Cadela Raica procurando a droga dentro do ônibus. Olha só como é que é o trabalho desses animais, né, fantástico, né, Passaia, ela procurando a droga e ela conseguiu localizar três invólucros ali de droga dentro desse ônibus que estava aqui, sentido Matinhos. E o trabalho da polícia militar continua aqui no litoral do estado nessa Operação e também no combate às drogas, como a gente vê aí no vídeo, a Cadela Raica encontrando a droga. Passaia. Beleza, obrigado, Juliana Rodrigues, por enquanto. Deixa eu ver mais uma vez a Cadela da Polícia Militar. Algumas pessoas, às vezes, por não terem o conhecimento apropriado, acabam criticando esses serviços dos policiais, porque dizem que os cães são viciados para encontrarem as drogas, o que não é verdade, eu mesmo já participei desses treinamentos, já fiz reportagem, e acontece o seguinte, os cães, sim, eles reconhecem o cheiro do entorpecente, porque eles são treinados para isso, e eles recebem um pouquinho, um pouquinho só deste cheiro, porque o produto é passado num pano e o pano dado para o cão cheirar. Mas ele não absorve esses entorpecentes de maneira nenhuma, então são cães altamente treinados, eles são muito valorizados dentro das corporações, e eu fiz questão aqui de esclarecer esse fato, porque teve uma discussão dias atrás nas redes sociais, criticando o trabalho da polícia nesse sentido, não tem nada a ver, tá? A polícia é muito pelo contrário, tá? De parabéns por treinar exemplarmente esses animais.